Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões se encantou Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões se encantou Margarete Menezes! Tira o pé do chão, galera! Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, quem vê na dança? Nossa dor, meu amor, é que balança Nossa dor, no chão da praça Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, quem vê na dança? Nossa dor, meu amor, é que balança Nossa dor, no chão da praça Sei que já detonou, sou na praça Sei que já todo pranto rolou Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões se encantou Olhos negros, cruéis, tentadores Das multidões se encantou Eu era menino, menino Com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente Com olhado e lança na mesa do meu amor Eu era menino, menino Com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente Com olhado e lança na mesa do meu amor Tem que dançar a dança A nossa louva, nosso chão da praça Tem que dançar a dança A nossa louva, nosso chão da praça Palança o chão da praça Palança o chão da praça Palança o chão da praça Olha, Margalete Maravilhoso e verde Meu amor que ficou Nessa dança Meu amor Tem que dançar Nossa dor, meu amor Equivalança a nossa dor O chão da praça Sei que já detonou Só na praça Porque já todo branco rolou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões encantou Olhos negros, cruéis tentadores Das multidões encantou Tira! Eu era menino, menino Com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente Com olhado e lança na mesa do meu amor Eu era menino, menino Com dedo e no comido de mercador Lá no oriente tem gente Com olhado e lança No meu amor Tem que dançar a dança E a nossa louva, nosso chão da praça Tem que dançar a dança E a nossa louva, nosso chão da praça Balança o chão da praça Balança o chão da praça Oh, 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 oh Balança o chão da praça Oh, 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 oh Balança o chão da praça Oh, 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 oh Balança o chão da praça Oh, 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 oh Maravilha, hein, Beto? Maravilha! Margarita Menezes! Maravilha! 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 Maravilha!